Salve, salve galera! Jony MZS na área mais uma vez e pra mostrar pra vocês que BetterX Cloud traz uma atualização agora incrível, né cara? Que traz suporte a mouse e teclado praticamente nativo, né? Tá funcionando muito bem. Lembra que a gente testou aqui algumas vezes no canal a versão de teste ainda, né? E a sensibilidade do mouse estava muito ruim, não acompanhava o mouse e agora sim tá muito melhor, né? Você vê que eu mexo o mouse aqui e eu consigo direcionar tranquilamente na tela, né? Então realmente essa versão melhorou muito e tá trazendo aí a possibilidade do pessoal jogar com o mouse e teclado no X Cloud de forma quase que oficial, né? Gratuita, sem precisar pagar aquela extensão antiga lá. E eu vou mostrar pra vocês aqui como instalar do início ao fim o BetterX Cloud, né? Já que eu já mostrei aqui no canal anteriormente, teve algumas mudanças e aí eu vou mostrar pra vocês. Se você puder, primeiramente deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Game, vai fortalecer muito esse canal. Bom, aqui em cima, né? A gente consegue ver na engrenagem todos os controles, né? O que que acontece quando a gente clica em cada controle. Aqui tem todo o layout do GamePad, né? Do controle do Xbox. E aqui as teclas do teclado que fazem essa função. E você pode mapear, né? Clica em editar aqui e vem aqui e troca a tecla que você acha melhor pra fazer a função que você quiser. Bom, vou retornar ao lobby aqui pra eu abrir o Fortnite Battle Royale, né? Que foi o que eu não testei até então, até porque a sensibilidade tava muito ruim. E agora vamos tentar o Battle Royale pra ver como que tá funcionando. E se vai ser possível jogar com tranquilidade, né? O modo no build, né? Porque... Zero build. E aí com build fica difícil mesmo, né? E uma coisa importante é se dizer, né? Então, até então eu tava testando o BetterX Cloud na versão de teste, né? E agora essa versão 3.0 é oficial. Então se você já tem a versão do BetterX Cloud 2.0, é só atualizar ela, né? Você basicamente vai vir aqui em cima na sua extensão, vai clicar aqui no Tamper Monkey. E vai vir aqui em painel de opções. E aí vai abrir a tela com o BetterX Cloud. Se ele tiver numa versão abaixo dessa, você pode clicar aqui em update e atualizar ela automaticamente. Caso contrário, você vai ter que instalar do zero e eu já vou mostrar pra vocês como funciona, tá? Então, ok. Agora estamos dentro do Battle Royale. E vamos ver como é que vai funcionar. Ó, a sensibilidade do mouse tá muito boa. Vou deixar a tela cheia. Tá bem rápido, inclusive. Dá até pra diminuir, né? Se quiser. A rodinha do mouse aqui não funciona, tá? Pra você trocar os itens. E aí tem que descobrir qual que é que funciona aqui pra trocar os itens. Vamos ver na engrenagem. Então é o C e o Q. O C, isso. O C e o Q. A mira tá bem pesada, né, cara? Talvez pra ajustar a mira tem que ser dentro do jogo, né? Já que o BetterX Cloud aqui tem algumas opções de sensibilidade, né? Zona morta e tal. Mas não tem todas aquelas opções que tem dentro do jogo, né? Então talvez dentro do jogo ainda tenha que mudar pra ficar mais lisa a mira, né? Essa aqui já tá um pouquinho melhor, mas ainda tá bem pesada, né? Eu não vou mexer agora, né, cara? Porque vai dar... vai demorar muito nesse vídeo aqui. E eu quero mostrar pra vocês ainda como instalar o BetterX Cloud, né? Mas às vezes vocês podem mexer na sensibilidade do jogo, né? E ver qual funciona melhor pra vocês. Então aqui é dessa forma que tá funcionando. E dependendo da arma fica mais pesado, né? A 12, por exemplo, mirando. Fica bem pesado aqui, né? Mas pra controlar ele, tá bem sensível, né? Até talvez dá pra baixar mais essa sensibilidade. Ah, é o novo meio de... Pra atirar no cara, ela fica bem pesada, né? Então realmente tem que mexer nas configurações do jogo e diminuir essa sensibilidade, né? Deixar ela mais leve, tá muito pesado. Mas é isso, cara. Tá funcionando muito bem pra jogar aqui. E agora você pode ter essas opções de jogar jogos de tiro, né? FPS. Comenta como é que tá funcionando pra você. Bom, vamos lá. Sem enrolação. Então eu não vou ficar jogando aqui, senão a gente vai demorar demais. Bom, o que eu vou fazer então primeiro, né? Você precisa acessar essa página aqui do GitHub. Que eu vou deixar o link na descrição e nos comentários. Tá aqui, BetterX Cloud. E aí eles sempre vão deixando a última versão estável aqui pra você instalar. E aí você vai aqui nessa área How to Install e visite this page, né? E aí você vai visitar essa página aqui, tá? Então eu vou deixar só o link dessa página que aqui você consegue acessar tudo. Aí você visita essa página aqui. E aí aqui tem como instalar no Windows, como instalar no Mac, no Linux, no iOS, no Android. Tem várias possibilidades e aqui ele diz qual o melhor browser, né? Qual o melhor navegador pra cada sistema. Pro Mac, pro Android, você vê que pra Android TV, pro Android, pra MetaQuest. O QE Browser é a melhor opção, né? iOS, o Safari é a melhor opção. E aqui no Windows a gente pode utilizar o Chrome como eu tô utilizando aqui. Ou o próprio Edge também. E aí você clica aqui em Chrome, né? E aí vai ter o passo a passo bem certinho do que você tem que fazer, né? Aqui na Android TV e tal. Aqui, e aí, no caso pra Windows, né? Você parte da segundo ponto, né? Então, instala o Tamper Monkey. Clica aqui em Instala o Tamper Monkey. E aí ele vai abrir a página da Chrome Web Store pra você instalar o Tamper Monkey. Você vai clicar aqui em Instalar. O meu já tá instalado. E aí ele vai aparecer aqui junto com as suas extensões. Ou se você tiver somente uma, né? E aí você clicando aqui já mostra que ele tá ativo. E aí a próxima coisa que você vai instalar é o Better xCloud Script. Então você clica aqui em Instal Better xCloud. E aí ele vai abrir, né? Após você ter instalado o Tamper Monkey, ele abre automaticamente essa página aqui. E aí você clica aqui em Instalar ou Reinstalar. No meu caso, eu já tinha ele instalado anteriormente. E aí eu clico em Reinstalar. Pra você, você clica em Instalar. E aí some essa página daqui, né? Não aparece mais. Mas se você vier aqui em cima nos scripts, aqui em cima, né? Nas extensões, aliás. Você clica em Tamper Monkey. E aí vem em Painel de Opções. Já tá aqui Better xCloud 3.0 instalado. A partir desse momento, o ideal é fechar todo o navegador. E abrir o Xbox.com barra play. E aí já vai tá aqui a extensão instalada. Pra saber se a extensão instalou ou não. Então, você vai ver aqui do lado do seu perfil. Vai aparecer o servidor que você tá conectando. No nosso caso, Brasil Solte, né? Que é o servidor mais próximo aqui do Brasil. Fica em São Paulo. E como eu já ensinei no canal. Você pode até clicar aqui e mudar o servidor pra outro, né? Como nos Estados Unidos, caso você tenha filas. Você vai diminuir as filas nos servidores estrangeiros. Mas não é o caso, né? E aí você vai, inclusive, aproveitar isso. Pra vir aqui em mouse e teclado. E habilitar o suporte a mouse e teclado. E você pode até ocultar o cursor do mouse também. Quando tiver ocioso. Pode marcar essas duas opções aqui. Vai clicar aqui em recarregar a página. Pra exibir alterações. E aí ele vai atualizar. E aí você já pode abrir o jogo. Fortnite ou qualquer outro jogo dentro do xCloud. Pra jogar com o mouse e teclado. Então esse é o passo a passo que você precisa fazer. E não tem muito esquema, né? E a partir desse momento você vai poder agora jogar com o mouse e teclado. Quase que nativamente, né? Não é oficial da Microsoft. Mas esse desenvolvedor aqui, o RedPHX. Inclusive tá interagindo lá no Twitter comigo. Pra mandar as atualizações quando tem. Ele que fez esse desenvolvimento todo. E disponibilizou pra nós, né? Gratuitamente. Sem precisar pagar nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like. Se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu e até a próxima.